Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver, trazendo pra vocês, ao vivasso, o início da nossa série de Days Gone. Days Gone. Ai, que demais. Pressione qualquer botão. Eu pressiono. Eu pressiono qualquer botão, mano! Tamo de volta, senhores! Tamo de volta não, primeiro vídeo! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Wolver, trazendo pra vocês o início da nossa série de Days Gone. Hoje inicia o que pode ser a melhor série deste canal, senhores. E eu não vou morder a língua. Esse jogo, senhores... Ai, estou emocionado. Era pra sair vídeo agora às 6 horas, mas aí eu fiquei pensando e eu falei... Essa galera merece uma live, né, mano? Passar a experiência junto. Eu não assisti nada, não sei de nada. A única experiência que eu tenho com Days Gone, eu joguei na Brasil Game Show do ano passado. Eu joguei meia horinha de uma missãozinha muito sinistra, no estilo World War Z, que vocês já viram o jogo aqui no canal, muito zumbi, muito insano. Esse jogo aqui, galera, Days Gone, produzido pela Band Studios, distribuído pela Sony, jogo exclusivo de Playstation. Estou jogando no Playstation 4 Pro, pra ter melhor qualidade dos vídeos e dessa live também pra vocês, além de fluidez na gameplay. O jogo lançou hoje, dia 26 de abril de 2019. E é um marco, senhores, aqui no canal. Porque depois de The Last of Us, State of Decay, GTA V Zombies, pegamos o jogo que pode ser o melhor jogo de sobrevivência zumbi de todos os tempos. Vamos nas opções aqui pra mexer no idioma. O idioma está em português brasileiro, tanto diálogo, texto e legendas. Eu vou ligar a legenda, quem estiver assistindo no PC, eu acho que vai conseguir ler. Mas o mais interessante de ter legendas ligadas, isso é uma curiosidade pra você. Por que a galera tem vídeo dublado no YouTube e põe a legenda ligada? Porque geralmente escreve o nome dos personagens que estão falando. E aí a gente sempre fica por dentro do... acaba fixando o nome dos personagens. Bora começar um novo jogo? Mano, já deixa aquele like maroto aí embaixo, não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Essa live vai ficar gravada no canal. A partir de amanhã começam os vídeos. Eu, diferente da maioria dos youtubers, não estou com pressa de zerar o jogo, tá galera? Então eu vou explorar ao máximo. Vou tentar fazer as melhores abordagens nos objetivos. O jogo é de mundo aberto, exploração. Vou jogar na dificuldade normal, mas eu espero poder, e com o apoio de vocês no futuro, fazer... Na dificuldade difícil, uma nova série desse jogo, né tá? Daqui a alguns meses, porque eu acho que essa série vai durar um bom tempo aqui no canal. Porque eu realmente não tenho pressa. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou focar na gameplay, mas comentem. Regaça aí, mano. Vambora, vamos começar isso aqui. Já pega pipoca, já pega aquele suco. Se você não estiver assistindo a live, estiver assistindo a gravação, já se prepara, mano. Que vai ser... Além de um enredo muito bom, deve ter uma história muito boa. Eu acho que a história não deve ser melhor que The Last of Us, mais emocionante. Mas tem mundo aberto, sobrevivência, crafting, elementos de RPG e, é claro, stealth, né? Apocalipse zumbi, você tem que, ó... Silêncio. Porque silêncio é a chave entre a vida e a morte no ambiente apocalíptico. Eu já li alguns reviews desse jogo e reclamaram do loading, tá? Então se preparem pra loadings longos. Começou, senhores! Ela tá com fêmea. A faca deve ter perfurado o urso. Ah, ela tá com um vexão. Como tá, irmãzinha? Eu fui idiota. Eu era... Uma criancinha. Uma... Uma porra de uma criança. Com uma bela de uma faca. Aí, ajuda aqui. Ah, qual é? Merda! Mais de uma galera. Vamos chegar aqui pra eles passarem. Temos que ir pro telhado ou chamar um desses helicópteros. Beleza. Ai, que demais! Ei, precisamos de ajuda. Ela tá ferida. Qual é o problema dela? Ela não foi... Veja lá o que tá rolando lá fora. Ela foi estraqueada. Não posso levar mais. Ok, escuta. O Brian, se ela não for pra um hospital, vai acabar morrendo. Não tem mais hospitais. Azedo. É, não tem hospitais. Vocês têm... Médicos, triagem, unidade médica? Olha só, eu só sou um residente, ok? Eu fui voluntário. Eu nem devia estar aqui. O Brian. Ok? É. Só tenho espaço pra dois de vocês, ok? Dois. Como assim espaço só pra dois de nós? Eu sou sobrepeso, ok? Eu só posso levar dois. Dois! Ok. Vamos sair. Vai, ajuda aqui, vai. Vamos, docinho. Tá tudo bem. Você vai ficar bem. Peguei. Eu já volto. Ok, bluser. Vamos, temos que entrar aqui. Entrar no helicóptero. Ouviu o que ele disse. Cabem só duas pessoas no helicóptero. Vai. Vai com ela. Eu vou ficar bem. Já passei por merdas piores que essa. Beleza? Isso que é brother, velho. É, passou. Tá faltando uma barba nesse cara. Onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campos refugiados ao SG Turfinger Jack. Não. O buzzer não vai sobreviver. Olha o anel do load. Atitude, senhores. Eu quero isso de volta. Você vem? Vamos embora? Não. Dick! Salvei, meu brother. They're gone, senhores. É isso aí. Nunca abandone um irmão na luta, mano. Fique atrás. Fique, mano. Você tem que ajudar os brothers. Muito top, mano. Isso é só o começo. Gostei. Começo mais de boa. The Last of Us. Faz essa comparação, né? The Last of Us a gente controlou o personagem pra entender aquele começo de tudo, né? Nesse aí foi bem mais rápido. Eu prefiro pra ir logo pra... Tá ligado? Pra gameplay. O loading logo, né? Longo, como eu falei. E eu queria pedir pra todo mundo que tá no chat, galera. E os moderadores também, por favor. Se alguém der spoiler, pode dar silence. Pode expulsar. Sei lá, tá? A gente tá ao vivo. Dois anos depois. Caraca, dois anos depois, mano. Por isso que eu tava sentindo falta da barba. Acho que agora vai ter barba. Olha os gráficos, mano. Olha os gráficos. Lembrando que eu tô no PS4 Pro. E mesmo assim, os loads estão infinitos, né? Freakers. All dead. Freakers deve ser os zumbis, né? Como eles chamam aqui. The Walking Dead é... Walkers. E aqui é os Freakers. Frenéticos. Tradução, né? Trenéticos. Freakers. Vambora. Espera aí, cara. Desliga o motor. Nossa, tem uma... Esmagaram a cara da Mina só. Quem fez isso? Foram os Reapers. Reapers. Nossa, a Mina vai morrer. Será que é o Leão? Olha os motocas, mano. Vai que eu quero pilotar. Ele não pode estar longe. Persiga o Leão. A moto é meio boba, velho. Top, top, top. X usa nitro. Vambora. Tem nitro na moto, mano. Partiu. Eita. Ah, beleza. Ah, vai. É mesmo? Mano, olha o gráfico da fumacinha, do fogo, cara. Que topperson. Ó, animais, animais. Será que tem caça? Mano, se esse jogo tiver caça... Aí é mundo aberto. Aí eu respeito. Uma rampinha, rampinha. Uh, olha os viadinhos ali, ó. Salvamos. Moto muito estranha, cara. De pilotar. Eita. Aí, aí, aí joguei o que sei. Aí eu joguei o que sei. Tô pegando fogo, bicho. Aí eu joguei o... Não morreu? Céu bichão mesmo, hein, doido. Sobe na moto, viado. Nossa ideia, mano. Só eu mesmo. Eu falei que a moto é estranha de dirigir? Eu falei? Você que tá assistindo a série em outro canal, eu duvido que alguém fez isso. Você está no canal certo agora. Aqui você vai... Rir. Muito bom, muito bom. Mas a moto é estranha de pilotar, cara. Cara, que animal. Que animal. E eu não morri. Eu perdi a missão porque eu fiquei longe. Beleza, né? Faz sentido. Mas, é... É complicado. A moto, tipo... Você vira pouco, ela... Sei lá. Parece que não vira. Aí, daqui a pouco, do nada... Ela joga muito pro lado, tá ligado? Muito, muito mesmo. Vambora. Dá turbos. Queria atropelar o viaduzinho. O legal desse jogo é isso. Se você estiver realmente assistindo em outro canal e quiser acompanhar agora aqui, independente do que você já assistiu, as abordagens são diferentes, né? O jogo, ele dá muitas possibilidades de você abordar as situações. Isso eu sei porque eu li os reviews, tá? Mas os reviews não tinham... Não continham spoilers. Queria falar nada não, mas eu me joguei no fogo de propósito, tá? Queria ver como que morre nesse jogo. Mentira! Vambora! Tô me sentindo na série... Filhos da Anarquia. Sons of Archie. Deve ter, né? Inspiração. Tô, não. Mote uma rampona aqui, velho. Acertou ele. Aê, peraí, peraí. Calma. Ele deitou a moto. Quem der spoiler no chat vai ser banido, hein? Tem moderador aí. Pode banir. Senta o dedo, mano. Pode banir sem dó. Se você derrapar, pode fazer... Opa! Ih, furou a moto ali, ó. O combustível vazando. Me dá cobertura. Ele foi pra lá. Vamos lá. Cara, o cara rastreador... Será que tem habilidade pra... Rastreamento. Pressione R3 para ativar a visão de sobrevivência que revela pistas e outras informações sobre os arredores. Tem que segurar o X. Vai ser rápido. Ele tá indo. Não tem porra nenhuma aqui. Só frenéticos. Bom, eu acho que eu tava errado. Sobre ele ter negociado com o Copeland. Não, faz tempo que o Leon repassa as paradas pro Copeland. Agora a casa caiu. Quem que será que é Copeland? Aê, aê, peraí, peraí. Calma, peraí. Rastreamento. Pistas. Ao usar a visão de sobrevivência, o seu controle sem fio DualShock vibrará enquanto sua câmera estiver virada para uma pista. Dependendo da distância da pista, as vibrações serão maiores ou menores. Caraca, vai ter tipo uns Sherlock Holmes aqui. Tá vibrando o controle. Quando eu olho pro outro lado, para. Beleza, vamos ver. Pera, pera. Aqui. Por aqui. Os rastros são recentes. Beleza. Continua aí, mano. Então, onde foi que aprendeu a rastrear, Aliança? Meu pai me levava pra caçar cervos quando eu era criança. A gente rastreava os bichos por quilômetros. Vai ter caça nesse jogo, certeza, velho. Isso vai ser muito bom, mano. Mas será que é pra se alimentar ou só pra vender? Deve ser pra vender só. Ó, o maluco. Que pariu! Se abaixa! Merda! Vamos! Pimba! Difícil acertar esse cara, hein? Tudo bem contigo, irmão? É, tomou bala. Foi de raspão? Olha o tamanho do rombo no braço, velho. Olha o zumbi lá embaixo. É frenético. Não é zumbi. Cadê ele? Tá sangrando. Tomou um tiro no bucho. Já era, filho. Olha o zumbizado lá embaixo, mano. Ah, não deu pra ver. Revista o cara. Perdendo sangue. Que jeito horrível de morrer. Demora. Muita dor. Mas acho que você já sabe como é, não é, Leon? Ela tava respirando quando a encontramos, seu bosta. Aí eu não ia usar uma bala, não com ela. Se eu espero um pouco. Espera um pouco. Não cabe, hein? Cadê a parada, Leon? Se contar... Ah, os gráficos tão lindos. Diferente de você, eu posso prometer que vai ser rápido. Pelo jeito, você não vai sofrer muito tempo. Leon. Eu acho que você tem um problema, olha só. Eles estão farejando o teu sangue. Lá de baixo. Como você acha que é? Hein? Você é despedaçado? Comido vivo? Acho que ele vai descobrir. No teu rabo. Tãozinho, Leon. Não, espera. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, não. Tá bem aqui. Pode pegar. No cemitério. Tá no cemitério antigo. Não, você disse! Vai. Não me larga aqui, cara. Mata, mata, cara. Mancada deixar o cara morrer aí sofrendo aí, velho. Vai logo. Se ele fizer isso, tipo... A gente é muito otário. Seu mentiroso do caralho. Anda logo. Nossa, que pesado. Family Friendly foi pra casa do chapéu. É, jogo de zumbi também. Mas o tiro no braço ali doeu, hein? É o que eu preciso pra minha recompensa. Vambora. Você fez a coisa certa, irmão. Não podemos deixar ninguém pros frenéticos. Nem mesmo um bosta igual o Leon. É isso aí. Ele pegou o boné, acho que é pra provar que eles mataram o Leon, né? Parece que tem alguma recompensa na cabeça do cara também. Além de a cagada que ele fez que matou a Mina lá, né? E a Mina, acho que era amiga deles, alguma coisa. Ou pelo menos conhecida, né? Encontre dois materiais pra criar um curativo. Tá aqui, ó. Ok. O outro tá aqui, ó. Dois. L1 pra abrir a roda de sobrevivente. Começo de jogo, tutorial, vocês sabem como que é. Fabricar. Beleza. Volte para as motos. Dublagem tá incrível, viu? Ah, tem estamina. Vamos, filho. Tem estamina. Barrinha azul em cima da vida ali, ó. Tá enchendo agora que eu não estou correndo. Se você precisa entrar em forma, imagina eu, né, irmão? Cara, tudo é loading, cara. Isso já... Já perde nota aí o jogo, viu? Falei que furou? É a bomba de combustível. O Leon atirou na bomba de combustível. Dá pra atirar da moto do Leon? Ela já era. Olha, vamos voltar pra montanha, O'Leary. A gente sai de manhã, acha umas peças e busca sua moto. Não. Eu tive uma ideia melhor. Por que não fazemos isso enquanto estamos aqui? Aqui? No Crazy Willis não é longe daqui. A gente vai pra lá. Bora. Tá pensando no quê? A gente ia sair pra caçar hoje à noite. O Crazy Willis é uma opção tão boa quanto qualquer outra. Beleza, ok. Eu juro que eu só reparei agora que tá chovendo. Legal, né? Tipo, vai mudar o tempo bastante. Rod com o Búlzer até Crazy Willis. Algum tipo de mapa? Quando a gente recuperar a minha moto, vamos até o cemitério. Dá uma olhada. Beleza. Ok. Na chuva, na roupa deles, tá sinistra, velho. Legal, amanhã a gente pega os remédios, entrega eles pra Tunker e recebe a recompensa pelo Leon. Aí que tal a gente rodar pro Norte? Você acha que essa merda vai mudar no Norte? Não importa. Eu acho que seria bom pra gente se mandar daqui. Chapado de zumbi em volta, cara. Um ali, ó. Bom, pela conversa deles parece que tem comunidades, né? Tem uma galera aí que ele... Não sei se eles vivem. Tem alguma coisa bloqueando a estrada. Cuidado. Viu um esquema igual a esse uns dias atrás. Filho. Um bando de Rippers bloqueou a estrada com uma caminhonete. Isso aí é manjado. Pode empurrar. Isso aí é manjado. Bom, eles estão falando sempre de uma Tunker empurrar veículos. Alguns veículos podem ser movidos para abrir ou bloquear caminhos. Segure o quadrado pra empurrá-los. Sim. Você viu como tem a abordagem diferente? A gente vai poder bloquear caminho, às vezes, pra alguma coisa. Bola, 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 bola. Beleza. Pressiona R2 para executar um ataque. R2 é bom porque você fica com o dedão livre para o analógico. Vambora. Nossa, já? Vai tacar na cara ou não? Nossa. Escolha a direção. Olha, rolamento. Boa. Mete bronca. Vem, vem, vem. Ai, caceta. Toma no pecoço. Nheca. Toma. Nossa. Cadê o brother? Deu certo aí? Ótimo. Boa, garoto. Tinha que dar pra lutear esses caras, mano. Tem um cara aqui que eu queria o machado dele, mano. Queria muito o machado dele. Vambora. Animal, mano. O estilo de combate eu achei... Show de bola, velho. Show de bola. Bem fluido. Mano, eu vou ficar pirando com os gráficos. Eu acho que é por isso o load, cara. O jogo tá muito pesado. Ó, Nero. Igual do helicóptero no começo. Estamos chegando no antigo ponto de controle da Nero. Estamos quase lá. Ih, vai pra túnel. Como já dizia da Enlight, túnel... É pra zedar o molho, hein. Merda, como você quer fazer isso? Impresta a sua escopeta. Eu vou na frente. Cara, olha esse gráfico, velho. Parece que o ponto de controle gerou um belo engarrafamento. Pois é, e não serviu pra nada. Caralho, preferiria ter sido enterrado com os desbravadores. Pois é. Merda, olha só pra eles. Ah, tem lanterna. Mas todos eles, o que estavam pensando? Aê, seu guarda, podemos ficar sentados aqui esperando até a horda chegar e matar todo mundo? Que jeito terrível de morrer preso num buraco desses. Vasculhe veículos para achar sucata, ingredientes de criação e outras coisas úteis. Lanterna, eu tô achando ela meio estourada, o brilho dela, né? Muito, muito forte. Vambora. Tem alguma coisa aqui. Tem nada. Ele só tá andando, tá, galera? Não sou eu que não quero correr, tá? O jogo que tá me obrigando a andar apenas. Por algum motivo. Tem dois itens aqui, né? Hum, interessante. Tinham dois itens, eu apertei o quadrado pra pegar o item e ele pegou os dois. Itens próximos, ele já aproveita e pega os dois. Isso é bom, isso é bom. Ó, escurão. A luz é meio estourada mesmo, viu? Eita, que aquilo ali. E esse cheiro? Ah, meu Deus. Ali. Vai, anda logo. E quantos monotovs ainda tem aqui atrás? Fazemos isso na volta, deixa aí. Claro. Deixar aqui uma ova. Filho da puta, tá torcendo pra ter gente em casa. É ninho, né? Vambora. Toma! Não morreu? Não morreu? Ih, ih! Pra que que eu fui recarregar, velho? Calma, cara. Eu acho que ele tá morto. Você vai quebrar a minha escopeta. Tá. Ok. Beleza. Você vai subir lá de novo. Como assim? A porra do campo de refugiados. Você só fica desse jeito quando tá pensando em ir lá. De qual jeito? Não é culpa sua ela ter morrido. Deixa pra lá. Se tivesse entrado no helicóptero com a Sara, a única diferença é que você ia morrer também. Não é culpa sua, velho. Não esqueça esse assunto. Vasculhar pra caramba. Tá ligado que eu sou o Zé Lutinho, né, mano? Tô deixando nada pra trás, não. Foda. Ai, merda. Aff. Cara, corre, demônio. Ele não corre... Ah, só porque eu falei que correu. Desliga, 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 desliga. Vai, mano. Obrigado, Felipe Castro aí por virar membro no canal. Obrigado também, Kleber Soteiro, mano. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá mandando super chat. Tô focando na gameplay aqui porque a ideia é que fique gravado, tá, galera? Eu não quero ficar lendo muito comentário pra não atrapalhar quem vai assistir a gravação. Lembrando que esse aqui, esse episódio tá sendo feito em live, mas os próximos são vídeos, tá? Um ou outro eu posso fazer live? Posso, porque eu gosto. Mas vai ser vídeo, tá? Ó, não dá pra entrar aqui. Ó, tem coisa escondida ali. Tá fechado ali na frente. Era item ali pra dentro ou era aqui atrás? Ali pra dentro. Agora tá correndo, né? Ô, cacete. Munição. Beleza. Vambora. Vasculhar os itens aqui. Já bota aí a hashtag Zé Lutinho Master, mano. Porque aqui é assim mesmo. Mano, esse negócio de pegar um item e já vinha os dois é muito bom. Come bastante tempo. Uma porta... Eita, filha da... Eita, filha da... Xuxa! Isso, pisa na cara dele. Filha da mãe. Ai, por essa... Mano, corredor, silencioso, mais do que manjado. E eu ainda tomo um susto. Caraca, arrepiou até os cabelos do Tobias, mano. Beleza. Certeza que vocês se assustaram mais com o meu grito do que... Ai, que demais. Vambora. Vambora que tá sinistro esse corredor aqui. Eu quero sair logo daqui, mano. Vamos empurrar a carroça. O carro vai bater no outro. Ele tem alarme. Tá piscando. Valei. Puta, deu ruim. Desliga. Como desliga isso? Ai, tem outro. Desliga, 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 desliga. Vai, 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 vai. Vai, mano. Já cansei de te ouvir. Tem zumbi ali na frente. Será que ele vai me ver aqui? Ah, o farol do cara tá me iluminando, velho. Ah, beleza. Não atira não, mano. Aí, ó. Eu ia pegar o cara aqui na... Ai, por que que eu tô de pistola? Tá bom. Você é idiota. Eu tava indo quietinho, mano. Vocês viram que eu passo em cima do zumbi e pego um bagulho? Tipo, falou que é a orelha, acho. Sucata. Tem alguma coisa aqui em cima. Dá pra subir no caminhão? Ô, louco. Olha, dá pra pegar um cover aqui dentro. Tá, mas essa lanterna é cega, velho. Beleza. Cara, eu tô tenso agora. Depois daquele susto, agora eu tô com o maior medo, velho. Eita, tem uma perna aqui, mano. Ih, rapaz. Deu ruim, né? Tem nada aqui. Vambora. Ó, dava pra ter de brado os caras por ali. Mas esse animal atirou em todo mundo. Vou passar em cima do zumbi aqui. Vou abrir o carro. Ai, que demais. Bora. Vamos trocar. Ainda tô aprendendo os botões, pra vocês terem ideia, velho. Cara, é muito ruim enxergar com isso aqui, cara. É muito ruim mesmo. A lanterna é muito zoada, velho. Beleza. Pô, tá dando munição pra caramba agora, né? Mas, mano, também nem tá precisando. Tem item ali pra frente. O que tem aqui dentro? Que susto, velho. Tem item aqui. Vamos instruir mais um ninho. A gente vai farmar... É... Craftar Molotov agora. Gostei. O sistema de crafting bem The Last of Us, cara. Muito The Last of Us. É só atacar ali? E não pegou fogo direito, não. Toma no... Eita, a cabeça virou... Orelha de frenético. E aí, cara? Faleceu. Será que depois que queimar isso aqui dá pra entrar? Ó, tem duas entradas, na verdade. Bom, vamos esperar? Vou ver se depois que queimar dá pra entrar. Vai ficar gravado sim, gente. Com certeza, né, mano? É o nosso primeiro episódio da nossa série. Com certeza vai ficar gravado. Ó lá, queimou. Ah, dá pra entrar mesmo. Ih, lá no primeiro eu não entrei, hein? Também não tem nada, né? Aparentemente não tem nada. Vamos lá, suba na moto. Então vamos, suba na moto. Rod com o Bowser até Crazy Willis. Então vamos ter esse Crazy Willis aí. Eu também. Eita, o raio que deu ali no fundo, rapaz. E mais loading. E mais loading. E toma loading. Queria um show de horror? Merda. Merda. Caraca. Nossa, eles comem eles mesmos? Gostei. Esses zumbis são os mais legais que eu vi de todos os jogos, velho. É isso aí, é isso aí. Como eu disse, hoje não. Hoje não. Vamos lá. É isso aí. Olha o aqui, seus filhos da puta. Olha o vinho aqui. Top, 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 top. 4% eu lembro. 17% equipada pra rodar. Verdade. Como que abre o mapa? Ah, os botões do meio. Olha aí. E é deslizando. Não precisa nem apertar. Que bonito. Tá, 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 tá. Eu quero mexer eu mesmo. Não quero que você me ensine. Chega. Então pra direita a gente abre o mapa. Missões versus histórias, blá, blá, blá. Tá, eu não quero. Eu quero ver o mapa de esgreta. Beleza. Tá, legal isso aqui, ó. Missões. Exterminador de infestações. Tem infestações aqui onde a gente tá. Beleza. Você tá querendo se matar. Beleza, beleza, beleza. Aqui a gente vê as missões. Progresso. Isso é legal. Olha que legal. A gente tá, por exemplo, esse equipado pra rodar tá 17% objetivo, né? Mas ali, ó. Quando a gente completar 67% de ganho uma recompensa. Quando completar 83% ganha outra recompensa. E quando completar 100% ganha outra. Não sei se nesse lugar a câmera atrapalha um pouco ver o menu. Talvez aqui fique melhor. Deixa eu dar uma olhadinha pra gente aprender as coisas. Tem colecionável, ó. No jogo tem, né? A gente conseguiu o quê? O desenho tosco. Ah, aqui foi o que a gente pegou do... Ó, legal. Isso aqui vai ser quando a gente for no cemitério pra tentar pegar o item do cara, tá ligado? Isso aí é tipo um... Uma estátua de anjo que deve ser onde tá o negócio do cara que ele escondeu. Aí tem troféus do jogo, beleza. Além disso, tem o mapa. Inventário que a gente tem em suprimentos, blá, blá, blá. E essa parte vai ser legal, ó. Habilidades. Nível de habilidade. 1. Resistência. Corpo a corpo. Distância e sobrevivência. Por que eu li resistência? Não sei. Ah, porque tá ali embaixo. Bastante coisa pra evoluir. Nossa, esse jogo vai ser, ó. Delícia, mano. Delícia, delícia. Vamos pro jogo, vai. Deixa eu só olhar o mapa que faltou olhar o tamanho do mapa, né? Vamos ver, ó. A gente começou aqui atrás. O mapa é grandinho, hein? O mapa é grandinho, hein? O mapa é grandinho. Deve ir ali mais pra baixo ainda, se pá? Não sei. Vambora. Bom, a gente... Eu vi aqui que... Eu tô com a lanterna ligada ainda. Desliguei. Eu vi que a gente tem um binóculo, ó. Ó, dá pra marcar um inimigo. Ó, aí é vida, hein? Pera aí. Vamos marcar tudo aqui, ó. Tem inimigo lá embaixo. Pimba. 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 Outro lado. Pimba. Tiro o zoom. Ó, os malditinhos aqui, ó. Pimba, pimba. Tem mais não? Ó, o outro aqui, ó. Pimba. Legal. Bom, esse jogo tem uma pegada muito stealth. Nosso objetivo... Deixa eu ver o mapa de novo aqui. É, tá aqui do outro lado, ó. É uma loja, parece. Vamos lá. É lá do outro lado, lá. Caralho de lagartixas. Lagartixa? Sobe daqui, seus mertinhas. Sobe daqui, meu. Ah, é umas criancinhas, velho. Aquele ali eu não marquei, não. Olha aí, tem aqui, ó. Lagartixas são ariscas e costumam ficar em locais de difícil acesso, como telhados. Atacarão se sentirem que sua saúde está baixa ou se você invadir o território delas. Pô, mano, matar zumbi criança é... Fica em cima que vai ficar tudo bem. Bom, vamos já lutear aqui. Tem o que aqui? Tem um toco de pau. É bom. Bom, se a gente não invadir o território delas, elas não atacam. E se a gente tiver fraco, se não tiver fraco, elas também não atacam. Beleza. Tem outro toco de pau aqui. Um zumbi ali, ó. Vamos dar a volta aqui por trás. Cara sinistro. Stealth, stealth. Será que o barulho da chuva influencia? Arbustos. Arbustos oferecem cobertura para furtividade. Se não tiver sido visto, fique agachado com bola para continuar escondido e use pedras para criar distrações. Pedras. Ah, tem uma pedrinha aqui, ó. Cara, eu prefiro a faca, viu? Já pode me meter na cara. O dano da faca de bota é baixo, mas ela é inquebrável. Ah, legal. Ah, e tem ataque silencioso. Então vem, mano! Zumbizinho, safadinho. Vamos pegar a orelha? É, a orelha é de frenético. Beleza. Ó, aqui é um ninho, cara. E os bichinhos estão tudo ali em cima, ó, safadinho. Será que se eu vim aqui embaixo eles vão me atacar? Deixou por arma na mão, né? Poxa, um desceu, um desceu, um desceu. Tá aqui, ó, safadão. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Foge não, mano. Ah, safadinho, vai morrer! Vai morrer! Ó, o dele é diferente. A orelha é de lagartixa. Cara, eu vou matar tudo, mano. Eles descem, cara. Ó, tem um safadinho ali, ó. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Quieto, quieto, quieto. Calmou. Não foge não, mano. Foge não, mano. Orelhinha de... Ó, o outro ali, ó, o outro ali, ó. Ih, desceu, vacilou, irmão. Vai me ver? Ah, me viu, vai embora. Safado, ia te pegar, mano. Bom, vamos embora. Depois a gente volta aí, porque tem ninho aí pra queimar. E tem missão de queimar ninho, né? Ó, tem um zumbi ali, ó. Dá pra abrir isso aqui. Show, 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 show. O jogo tá lindo, mano. Lindo, 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 lindo. Tá, tem um zumbi ali, ó. Tá se alimentando. Ah, olha que eu vi a... Desculpa, desculpa. Agora que eu vi a câmera, desculpa, desculpa. Agora que eu me liguei aqui no minimapa, ali embaixo, vocês conseguem ver ali, tipo, tem um símbolo vermelhinho pro canto? É o ninho. Do lado tem um olho, um olhinho, que é quando a gente tá visível. Se eu ficar em pé, fica muito visível. Aqui fica menos. Tipo, aqui eu acho que eu fico nada visível, ó. Ó lá, com um xizinho. E tem uma caixinha de som com um xizinho, que quer dizer que eu não tô fazendo barulho. Dependendo da velocidade que eu ando, faz mais barulho. Tem dois ninhos ali pra cima, na verdade. Então, realmente, tem um esquema de stealth boladíssimo, mano. Isso é bom. Pegava. Eu acho que eu ouvi um zumbi aqui pro lado, hein. Tá, tem mais zumbi ali, ó. Vamos marcar. Certeza tem um zumbi aqui, viu. Mano, eu acho que tem mais um aqui, velho. Tô ouvindo muito barulho de zumbi, velho. Vou fazer o seguinte aqui, galera. Os zumbis, eles não enxergam bem, pelo jeito, né. Olha, tem um zumbi bem pertinho da gente aqui, ó. Vamos ver se ele vai lá. Só pra testar. Ih, me viu. Entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Isso, 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 isso. Aí tá na Disney. Forte, velho. É forte, velho. Eles enxergam de perto facilmente. Então, tomar cuidado. Tem um zumbi aqui, ó. Toma. Lembrar de pegar as orelhas dele. Não sei pra que que serve, mas provavelmente mais pra frente a gente vai descobrir. Não tem nada. Tem item aqui? Tem ali fora? Depois eu vou ver. Um tacão de baseball, mano. Geladeirinha aqui, ó. Frigobar. Abre aí, mano. Uma garrafa que não dá pra pegar. Legal. Achei que o cara tinha me visto, velho. O que é isso aqui? Vou usar uma cura aqui. Cara, tá muito tenso, velho. Ó, tem um ali, ó. No arbusto, realmente, a gente fica invisível, basicamente. Só que o som, não, né? Toma cuidado com o barulho. Beleza. Bom. Ainda não. Tenho que dar um jeito de entrar na oficina do Willy. Deve ter uma bomba de combustível lá. Aê, anda logo. Eu passei por um daqueles... Como é que chama? A parada que os Rapers constroem. Siglos. Eu não consigo ficar sem matar zumbi, tá, galera? Então... É, moleque. Aquele ali não vai ser fácil, não. Apesar que eu posso tacar uma pedra daqui, ó. Lá atrás, ó. Sim. Tá ligado, né, meu parceiro? Opa. Que é matador de zumbi, rapaz? A dublagem tá insana, mano. Ai, filha da... Filha da mãe! Safa de senha. Ai, que demais! Eu amo isso, mano. Não tem problema que você chegou atrasado, não. Depois você assiste a gravação, que tá insano, mano. Silenciadores! Silencie suas armas instalando um silenciador. Escolha uma arma compatível na roda de sobrevivência. Pressione R1 para instalar. Beleza. Eu tenho pistola, não tenho? Tá com o silenciador. Opa! Aí você vai morrer no silenciador, né, irmão? Se eu mexer nesse carro aqui, vai disparar um alarme, tá, galera? Então... Não é uma boa. Ih, errei. Eita, não morre nunca. Eita, não morre nunca. Eita! 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 Imorrível. O que que é isso aqui? Panfletos do Motel Frontier. Como que eu faço pra ver mesmo? Progresso... Colecionáveis. É, não é... Eu não peguei um panfleto? Como que eu faço pra ler o panfleto? Eu queria ler o panfleto. Brecha, hein? Ó, um cofre. Mano, o jogo tem muita coisa, então, pra fazer. E eu ainda acredito que tenha caça. A gente precisa do segredo do cofre. E eu sei já, porque eu vi no review, que tem, tipo, missão pra você procurar alguém que você ganha recompensa. Igual foi o Leon ali, por exemplo. É, resgatar alguém. Tem muita coisa pra fazer secundária, tá? Não é só missão principal. Então essa série aqui, meus amigos. Vai durar pra caraca. Caraca! Pega o item aí. Geladeuras não abres. Tem alguma coisa no banheiro. Mas eu tô com o inventário cheio. Vamos averiguar a situação. Mano, eu quero matar todos esses zumbis. Na moral. Será que é possível? Tem muito zumbi, né? É muito zumbi. Não sei se é uma boa. Vamos tentar? Vamos tentar? Quem apoia tentar matar todos... Ele vai me ver. Ele vai me ver. Vai embora, over. Vai. Tô em live, né? Você que tá assistindo a gravação, eu estou em live. Vocês querem que eu mate os zumbis? Dedão pra cima. Deixa o zumbi vai embora. Dedão pra baixo. E aí? O que vocês acham? Dedão pra cima ou dedão pra baixo? Manda aí, manda aí, manda aí. Eu vou ver aqui quem era aquele item lá atrás, velho. Dá pra abrir esse carro aqui? Ah, esse aqui também dá pra abrir, ó. Será que tem zumbi? Não. Tá de boa. Ah, dá pra pegar plantinha. Ó, deixei um item aqui. Ó, uma garrafa. É, dedão pra cima, né, senhores? Dedão pra cima, né, senhores? Vocês querem ver eu me ferrar. Então, tava esperando a resposta da galera. Então, partiu. Partiu arregaçar. Qual vai ser a estratégia aqui? Esse zumbi ali, ó. A gente pode fazer, né, ele vir pra... Vamos abrir essa porta. Ô, louco, ele entrou, velho. Não me viu, otário. Caraca, que... Beleza. Ok. Agora, a gente vai ter que fazer uma estratégia mais interessante aqui, ó. Jogar esse aqui pra lá. Vai lá, vai lá, vai lá. E a gente vai pelas costas dele, ó. O zumbi só vê bem de perto, né? Então, isso é bom. Aquele ali, ó. A gente já chama ele pra cá, ó. Ele sente cheiro, pelo jeito. E aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Ai, a arma é horrível, velho. Põe a faca. Sai. Deixa eu me curar, que senão os lagartixa vêm tudo em cima de mim, mano. Beleza. Aqui é só assim, ó. Nossa, que headshot. Aquele ali a gente pega primeiro. Acho que dá pra dar um headshot nele também. Errei, errei, errei. Errei. Ele nem sabe de onde veio, ó. Nem sabe. Ah, mentira. Vem, vem. Tá bom. Não deu de um jeito, deu de outro, mano. Ah, falta ir no cofre, né? Obrigado aí, vocês, no chat. Muito obrigado mesmo. Sabe o que que falta também? Já que a gente... Eu acho que a gente matou tudo quanto é esses zumbis, mas... Deixa eu usar mais um... Isso aqui é o quê? Fazer mais aqui, ó. Fazer tudo. Não dá pra pegar? Deixa eu fabricar aqui. Aí dá. Vou pegar aqui, ó. Pimba. É... Deixa eu pegar as orelhas que ficou pra trás aqui, né? Acho que essas orelhas, elas vão ser importantes depois, tá ligado? Opa, saindo da zona de missão. Raiz amarga. Zé Lutzinho! Vou lá ver o cofre, tá, galera? Muito obrigado por terem lembrado aí. Eu vi que tinha também aqui esse porta-meolas. Fala, manos. Tá de boa? Vamos ver o crofre ali, ó. Já lutei tanto que eu tô... Olha! Atrator. Ah, bagulho de distração. Vamos destruir o ninho? Acho que já foi os zumbis, né? Pelo menos os próximos aqui já foram. Caraca, os bichos tão aguentando o tiro, que é uma beleza, hein? Beleza. Tá, deixa queimar. Vamos tacar fogo nesse aqui também. Oi? Beleza, hein, ó. Vocês viram? Tem mais dois... É os dois ali de cima. Eu posso fazer mais Moldotov? Ah, vamos arregaçar isso aqui. Matar os verminhos lá também. Já vamos finalizar essa área todinha aqui na live de hoje. Pra vocês entenderem um pouco da pegada do jogo também, né? Os malditinhos lá em cima. Eles tão vivos ainda, não tão não? A gente tem zumbi aqui, velho. Caraca, da onde você saiu, brothers? Quer matar do coração? Maluco doido! Beleza. Bora. Cadê os pequenininhos? Estão... Eu matei tudo? Não é possível. Eu achei que tinha mais pequenininho vivo, hein? Ah, eles ali, ó. Opa, tá vivinho. Corre, não. Aí, beleza. Tô pouco vesgo. Se eu subir na área deles, eles vêm atrás, não vem? Olha. Ah, filha da mãe! Ai, caí. Peraí. Toma. Toma. Ai, que safado. Tem mais algum vivo? Vou pegar ele lá. Safado, mano. Beleza. Opa. Bom, vamos pro... Pro que interessa aqui. Tem dois ninhos aqui. Vocês viram o ninho dentro do caminhão, cara? Olha que top. Beleza. Aí, falta esse ninho aqui, ó. Nossa, três? Quatro? E tá vivo ainda o maldito. Acabou minha munição até. Olha que louco. Ganhei um ponto pra caramba. Exterminador de infestações. Objetivo. Preciso limpar esses ninhos de frenéticos. As infestações. Pra deixar as estradas mais seguras por aqui. Putz, que top, mano. O que a gente vai ganhar com isso depois? Ah, vai ganhar uma roupa. Opa. Você viu? Vocês viram que o bicho esquivou? Toma, pô. O bicho esquivou, mano. Beleza, hein? Infestação é com o pai aqui, rapaz. Olha. Tem item dentro do bagulho, mano. Tô falando pra vocês. Ah, munição. Show. Agora vamos pro objetivo principal, galera. O bom de fazer live é isso, né? Tipo, eu posso ir, fazer as paradas sem pressa. De boa. Vamos olhar esse aqui que a gente queimou também. Tem coisa pra caramba, assim. É. Boa. E aí tem o quarto do lado aqui. Aqui a gente queimou o rolê todo. Frigobert. Frigobert. Eu deixei munição no carro da PM, né? Vamos estourar o alarme disso aqui? Eu vi uma galera perguntando. Será que nesse jogo vai ter outras armas? É... Provavelmente, viu, galera? Porque eu tô vendo aqui, ó. É... Onde eu tinha visto? Sei lá. Tem. Só digo que tem. Naquela ali tinha mais munição? Não. Dá pra abrir esse aqui. Caraca, eu lootei 100% o lugar, na moral. Tá, agora vamos... Eu vi que tinha um item aqui, ó. Pega o bagulho. Boa. Vai entrar. Tem, tem aqui, ó. Vamos lá que o cara tá me esperando. Se pá, o cara morreu, hein? Tauba. Opa. Bagulho vermelho. Ah, tambor. Olha um zumbi ali, ó. É o criancinha. Mochila de criança ali. Um agachadinho. Pegar esse maldito aí na facosa. Olha pra cá não, mano. Boa. Boa. O zelotinho crazy, mano. Falaram pra eu pegar o combustível. Combustível. Cheio de plantinha, hein? Vambora. Depois eu vejo esse negócio de combustível. Pra subir aqui. Na hora que... É aqui dentro. Por que que é pra subir aqui? Ah, tem um buraco ali no teto. O bagulho é... É porque... Por que que eu subi? Porque falou pra mim... Quando eu cheguei perto... É. É por cima. Porque quando eu cheguei... Eu matei o zumbizinho criança. Falou, aperte o X pra subir nos bagulhos. Eu tipo, deve... Falei, ah, ué. Eita, rapaz. Não é de nada. Tchararana. Vambora. Opa. Vou nem brincar com você. Fazer um Molotovs aqui. Pra gente pegar Esqueroshevs aqui. Fazer outro Molotov aqui. Pegar Esqueroshevs aqui. Beleza. Tem coisa ali ainda. Uma garrafa aqui. Ok. Essa... Sucata usa pra quê? Não faço ideia. Tamo de boa de vida. Vamos ver aqui. Munição. Boa. Alguma coisa aqui. Procurando homem lindo. Eu vou pôr um pouquinho pra baixo minha facecam. Só um pouquinho, galera. Porque eu vi que escreve algumas coisas na hora que eu pego alguns itens, tá? Procurando homem lindo. Foi o nome do papel que eu peguei. Deve ter uma bomba de combustível por aqui. Tem item brilhando aqui, mas não dá pra pegar. Olha lá. Bugou. Acho que é porque eu devo estar cheio, né? Beleza. Ah, sucata é pra arrumar a moto. Beleza. Muito obrigado, senhores. Olha o bagulho aqui, ó. Pegamos o que a gente... Nossa missão era pegar isso aqui. Achei a peça. Vou até a rodovia. Ixi. Olha um galão de combustível aqui, ó. É isso aqui? Ah, mas tem que levar na mão assim? Aí não, né? Qualquer coisa a gente volta depois e pega. Vambora. Chega de lutear. Eita, Reapers não é zumbi Reapers, né? Tá preulando. Seita. Você deve ser rebaixado, motoqueiro. Pois está perdido e somos os encontrados. Assino o caminho a ele, então o caminho, nós vamos mostrar a você. Não é o caminho a ele. Você é o perdido. O caminho rebaixado. 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 O caminho. O caminho. Seita, né? É os caras que tinham fé em Deus. Aí quando vê o planeta ficando desse jeito, perdem toda a fé, né? Aí ficam malucos. Cobertura. Você pode usar a cobertura agachando perto dela, pressionando a bola para agachar. Reapers, filho da puta. Filho da puta. Troca de ombro. Ah, isso eu já aprendi, amigo. Apaga a lanterna. Não, o cara está queimando o braço do meu brother, né? Não posso demorar muito, né? Aê! Aqui! Toma na... Toma! Essa está com arma. Solta! 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 Morreu todo mundo? Esses filhos da puta. Eu vou matar todos. Todos esses putos! Oh, meu Deus. Oh, veta. Azedo. Não, eu consigo. Não, 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 não. Vamos lá, levanta. Malditos weepers. Parecia que estavam esperando por mim, caralho. Eu não vi nada. E aí? Estavam em cima de mim. Ok. Meu braço. Não olha para isso. A porra do meu braço. Sério, não olha para isso. Meu Deus. Não olha para isso. Sobe na moto. Sobe em de moto. Merda. Oh, shit. Vai, vai, vai. Sinto os reapers. Reapers. Então, reapers é a seita. E ainda tem a galera que eles estavam falando lá que ainda não vimos nada, né? Tipo, outros amigos, né? Tipo, só está os dois. É bem o início do jogo mesmo. Foi só tutorial até agora, né? Mas vocês viram que aqui é sobrevivente inato, né, mano? Já limpa logo a missão inteira. Se for para fazer, tem que fazer 100%, meu irmão. Está ligado? Só que assim, galera. Nem todos os momentos você tem que abordar do jeito que eu abordei. Vai ter missão, vai ter lugar que não dá para você chegar, achar que vai limpar o lugar. Tudo de uma vez. Matando todos os zumbis. Primeiro porque a munição é escassa. Mas eu estou fazendo isso no começo porque vocês viram que deu munição pra caramba. Mas porque é o início, tá? Fácil. O jogo tende a piorar. Tende a ficar difícil. O cara está morrendo de dor, coitado. Basicamente como deixamos. Jura? Não tem muita coisa pra roubar. Deixa eu me encostar aqui. Graças a Deus. Eu vou ser um cara que você arranja algo pro seu braço. Você vai ficar bem. Pois é. Beleza. Eu vou até aquele posto avançado da Nero. Devem ter curativos limpos ou não. Deixa a minha moto lá. Não. Não, não, não. Eu vou a pé enquanto ainda tem luz. Aê. Eu tenho um pouco de munição. No baú do lado da porta. Valeu. Valeu, mano. Não leva a minha escopeta. Buzzer. Beleza. Beleza. Pega aqui. Valeu, irmão. O cara é ciumento. Eu me sinto meio pelado sem ela. Cara, esse jogo está lindo, mano. Está lindo. Verifica o armário de armas. O armário de armas oferece acesso permanente a todas as armas compradas. Armas achadas em campo não podem ser guardadas. Primária. Olha aí, ó. É muito espaço para guardar arma, galera. Olha, eu ganhei uma arma. Besta do vagabundo. Acho que é porque eu fiz a pré-venda, galera. Vou pegar ela. Agora, é. Vou ter que equipar mesmo, porque... O cara pegou, né, mano? O cara pegou a shotgun da gente. Vagabundo. Vagabundo. O que mais? Opa, munição aqui, ó. Volte até sua moto. A gente vai ter que ir andando até a moto. Pegar a moto. E ver o que vai rolar. Show de bola. Mas, galera, já estamos com uma hora e vinte aí. Uma hora? Uma hora? Deixa eu ver como que está aqui. Deixa eu ver se dá para fazer mais um pouco de live aqui. Se você está assistindo a gra... Não, quarenta minutos que uma hora e vinte. Estou louco. Estou louco. Vamos arregaçar. Vamos embora. Quarenta minutão, mano. O que é isso? Vai dar cinquenta minutos ainda. Está de boa. Achei que já tinha uma hora e vinte de vídeo. É porque eu já estou ao vivo transmitindo com o programa uma hora e vinte. Entendeu, galera? Mas de boa. De boa, de boa. Tem uma hora e doze, vai. Uma hora e doze. Uma hora e doze. Uma hora e doze. Vamos dar um rolê aqui na base deles. Não dá para pegar nada também, hein, meu. Tem uma garrafa aqui, ó. Eu não vou fazer item porque... Não estou precisando usar agora. Uma hora e doze. Como que sai daqui, velho? Olha a moto. Por que eu não posso ir com a moto dele, mano? Criar dardos. É possível criar dardos. Mudas de cedro fornecem a madeira e a sucata formam a ponta. Está vendo? Não é só para consertar a moto, viu, senhores? Sucata para fazer flecha, né? Dardo, no caso. A gente precisa pegar madeira. Madeira. Aí eu posso fazer aqui, ó. Dardo. Uh, mano. Aí sim, hein. Olha o maluco ali, ó. Esse maluco parado aqui, velho. Olha lá, olha lá. Olha ele ali, ó. Certeza que tem munição nesse carro, mas depois eu volto para cá e olho. Gasguei até. Tomar cuidado, né, Over? Opa, opa, opa. Opa, opa. Hum, olha ele ali, ó. Bom, galera. Eu vou fazer até a gente achar a moto, beleza? Tem mais gente aqui, certeza, mano. Deixa eu ver se eu enxergo. Ó. Vamos na maciota aqui. Esse, ó. Não, é madeira. Tem um zumbi aqui perto. Tem um zumbi muito perto aqui. Ai, dois. Tá, 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 tá. Ih, errei. Um tiro mata. Boa. Naquela mistura. Naquela mistura. Que? Não morreu. Olha, experiência. Aqui em cima de onde eu tô tem uma porcentagem de experiência quando eu mato os bichos. É, mas o que eu ia falar é o seguinte. Eu acho que naquele diálogo ali eu ia falar que a flecha, ela tem... Ela funciona a gravidade, né? Dependendo da distância ela desce e aí você não acerta onde você mirou. Bom, vamos pegar esses caras aqui. Olha lá. Marcação furtiva. Binóculo, pá. Mano. Ah, inimigos marcados mostram seu nível de atenção. Isso é bom, hein? Ó, um outro lá. Demarquei, deu tempo. Troca. Foi um. Pegar mais aqui. Qualquer coisa a gente faz mais flecha. O maluco vai ver o corpo, será? Ah! Ah! Eu vou ir me curar aqui, velho. Eu vi alguém andando ali. Eita! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô tenso, mano! Boa! Ninguém viu ninguém! Que puto que é! O cara... Você viu o cara falando? Esse puto matou eles! Ele nem me viu, mano! Acho que é melhor eu subir e pegar de cima pra baixo. Depois eu vou fazer o loot. Calma. Calma. Headshot. Olha o cara, tem uma espingarda. Olha o cara, tem uma espingarda. Opa! Ah, tá. Assim eu troco pra cá, assim eu troco pra outra. Segurando, vai pra besta. Calmou. Pimba! Pimba! Uma picareta. Pimba! Vamos dar um jeito no seu braço. Depois pensamos em pegar a estrada. Eu vou buscar minha moto. Desligo. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, mano. Esquema furtivo desse jogo tá sensacionais, mano. Eu lutei todos os caras aqui. Você não precisa mais disso. Eu tenho outra arma, mas eu já tenho. Vambora. Pra onde tá a nossa moto? Toma... Nossa! É médicos do caralho. Tem zumbi ali, galera, ó. Eu acho que eu vi outro lá. Vamos passar longe, né? Eita! Galera, eu acho que tá muito bom esse momento aqui. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, mano. Porque eu acho que vai acontecer alguma coisa muito pica daqui a pouco. E aí é bom pra um próximo episódio, beleza? Vocês me perdoem, eu sei que vocês vão ficar putaço. Mas YouTube é assim. Tem que acabar quando tá aquele gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais. Beleza, galera? Então, manos, muito obrigado a todos vocês que assistiram essa live. Muito obrigado a todos que vão assistir essa série aqui comigo. Vocês estão ligados que a abordagem aqui é diferente. E aqui é canal de sobrevivência zumbi, mano. A gente já tem Zombies, The Last of Us, Dead Island. Onde fizemos Dying Light, Dying Light Default e Dying Light no Pesadelo. Agora Days Gone, War Z. Vai ter Days Gone no difícil, vai ter tudo, mano. Dá pra pôr silenciador na arma, será? Tipo, tirar dessa e anexar nessa? Não dá. Acho que é silenciador específico. Eu vi alguém no chat agora falando. Então, manos, muito obrigado. Muito obrigado mesmo a todos que compareceram. Deixa eu recarregar aqui, ó. Porque eu acho que dá pra pegar essa bala do chão aqui, hein. Não, não dá. Muito obrigado mesmo a você que assistiu essa live. A gente vai finalizar por aqui, beleza? Pra deixar gravado certinho pra quem não assistiu a live. Se você não segue o Over nas redes sociais... Vou mudar pra cá, ó. Siga as redes sociais que estão aqui embaixo. Siga-me no Twitter, siga no Instagram, siga no Discord, siga no Facebook. Você não vai perder nenhum vídeo. No Discord, todo vídeo que sai no canal, sai no Discord, beleza? Eu aviso sempre lá, tá? Eu tô pensando o seguinte. Vocês querem live? Querem que eu continue ao vivo? Querem que eu continue ao vivo? Só que eu não vou jogar Days Gone, tá? Porque eu quero trazer a série aqui no canal, no YouTube, igual Netflix, pra vocês. Então, senhores, deixa eu ver aqui como que salvo o jogo. Deixa eu salvar o jogo aqui. E você que tá assistindo a gravação, muito obrigado, mano. Já pode encerrar. Agora, você que tá na live, eu vou, acho que, comer alguma coisa e vou abrir uma live lá no StreamCraft, jogando... Isso aqui, cara. Nunca joguei, mano. Uncharted 4. É um jogo de história bacana, dublado, português. O que vocês acham? Vou fazer o Days Gone no YouTube e vou fazer série de Uncharted 4 lá no StreamCraft, agora. Vou começar agora lá. StreamCraft. Bora! Uncharted 4 no StreamCraft. Começar uma série lá. Fazer ao vivo. A gente vai até umas 10 horas da noite ao vivo lá no StreamCraft. Bora! Partiu! Tamo junto! Vocês viram o meu fundo aí, ó? O fundo do Playstation é do... Do Days Gone, mano. O tema. Fechou? Então, manos, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que participaram da live. Eu vou lá pro... Deixa eu pôr uma cena aqui, ó. Eu vou lá pro StreamCraft, então. Beleza? E a gente vai jogar um... Uncharted 4 agora. Eu só vou pegar alguma coisa pra comer. Coisa de 10 minutos. Eu já estou ao vivo no StreamCraft. O primeiro link da descrição, o meu canal de live. Eu não faço mais live no YouTube. Tirando essa live aqui, porque é um episódio. Bonitão. Vai ficar gravado pra sempre. Mas live por fazer no YouTube não vale a pena mais, tá, galera? Só de jogos assim muito grandes pra deixar episódio. Fazer live direto é ruim pro canal. Live longa, muito longa, principalmente. Uma hora, uma hora e meia no máximo. Eu até faço de vez em quando. Mas live é todo dia no meu canal de live, que o link tá aí na descrição, tá? Eu faço live lá já há um ano já, quase. Em julho vai fazer um ano. Em junho. Final de junho vai fazer um ano que eu tô fazendo live lá no StreamCraft todo dia, mano. Então você que não tá me seguindo lá ainda, já somos mais de 100 mil seguidores lá. Só você não tá lá, mano. Beleza? Então, manos, muito obrigado. Amanhã tem Days Gone e GTA V com Zombies, hein? Vai pensando que Zombies parou por causa do Days Gone. Ou vocês querem dois Days Gone amanhã? Aí a gente posta... Amanhã que dia? Eu nem sei que dia amanhã, velho. Amanhã é? Sabadão. Aí eu posso... Vamos fazer o seguinte? Fim de semana só Days Gone. Aí eu posto segunda e terça Zombies. Segunda e terça seguido. E quarta também. Fechou? Então, manos, vou lá. Segura aí. Quem quiser, pega alguma coisa pra comer e vamos lá pro StreamCraft. Porque, mano, melhorou muito a plataforma. Se você já tentou assistir antes e tava travando, não trava mais, tá? A plataforma é muito boa agora. Então, manos, vamos pra lá que eu vou começar essa... Vai ter série de Uncharted ao vivo no meu canal. E lá fica gravado também. Quem quiser assistir depois, fica tranquilo. Só que fica gravado lá. Não vem pro YouTube. Beleza? Até babei, mano. A gente se vê, então, daqui a pouquinho. Dez minutos. Tamo junto. Bota aí que você que assistiu a gravação. Hashtag melhor live do mundo, velho. Que jogo, hein? Esse jogo promete, mano. Vambora. Valeu, galera. Fui.